Na sua intervenção na abertura da Festa do Avante, Jerónimo de Sousa apelou à luta pela demissão do Executivo de Passos Coelho e Paulo Portas. Encurtando-lhe o tempo de vida, no mês que seja, em 24 horas que seja, como primeira condição para travar este caminho, para travar este caminho desastroso e doloroso e encestar a construção de uma política patriótica e de esquerda, que não será feita com toques e retoques, como defende o PS, seja de costa ou de seguro, mas com a rotura com a política direita, pondo fim à alternância de 38 anos entre os mesmos do costume. No país, terminou a data, só a data da intervenção estrangeira, com esse facto de agressão executado pelo governo, mas onde não pode ser apagada a responsabilidade do PS. 3 anos a cortar nos salários, nas pensões, nas reformas, a cortar na educação, na saúde, na proteção social, a aumentar os impostos sobre quem trabalha ou trabalhou, a liquidar centenas de milhares de empresas, a aumentar a pobreza e o número de pobres. O PSP anunciou ainda a compra de mais sete hectares contigos à Quinta da Atalaia, no Seixal, por cerca de 950 mil euros, prevendo uma campanha de angariação de fundos para pagar. É uma decisão audaciosa, porque se afirmamos a nossa independência e autonomia em relação ao Estado e ao poder econômico, não será uma aquisição por cedência, dádiva, ou a favor do Estado, por favor da banca ou de qualquer grupo econômico. É um empreendimento e é um compromisso nosso que, com certeza, havremos de concretizar. A campanha de angariação de fundos deverá começar no mês de outubro, com o objetivo de a dívida ficar saldada até ao Avante 2015.